Aí galera, a briga aqui tá feia, ó, pra descer na escada rolante Meu Deus, que briga, hein? Existe, bora lá Nova tentativa, hein, galera? Será que vai? Bora ver Meu Deus do céu Ei, meu irmão Olha aí, a gente tá até dando dica agora, tá? Vai brincando Meu Deus do céu Ei, meu irmão, a pessoa com dedo interior é foda, ó Eita porra Meu Deus do céu Eita porra Essa é a briga aqui, a escada rola de bunda rebolando lá embaixo Segura na mão de Deus e vai Segura na mão de Deus Segura na mão de Deus e... Meu Deus, cara, a pessoa tá até mudando de corpo Vamos lá Vamos lá É mais uma tentativa, né, cara? Será que vai? Bora ver agora Não tem emoção nessa hora Olho no lance, olho no lance Será? Eita porra Meu Deus do céu Meu Deus do céu É, parece que vamos ficar por aqui Tchau, tchau Tchau Tchau